E aí, gente? Como é que tá? Tudo bem por aí? Aqui, graças a Deus, vamos indo devagarzinho, mas sempre avante, sempre adiante. Nossa mensagem de hoje, nossa reflexão para hoje tem um título Somos o que atraímos. Reflita comigo neste texto de hoje e me acompanhe o que eu tenho a dizer. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Você mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais e nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas, seu ambiente de trabalho, é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, você elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia, tudo aquilo que faz parte da tua existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes. As suas atitudes são as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está em suas mãos. Reprograme tua meta. Busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Portanto, ser, ser uma pessoa feliz, amar a vida, ser dela, ser dela um verdadeiro aprendiz, ter várias paixões, mas como qualquer um possuir imperfeições também, assim como eu e você. Se os caminhos desta vida ainda não sabemos de cor, vamos continuar andando, buscando a vida dia após dia. Ser sempre o melhor. Seja um verdadeiro amigo que pega alguém pela mão para que possa tocar-lhe o coração. Não chore porque terminou, e sim agradeça porque realizou. E por fim ame as pessoas, não porque elas são, mas por quem o fazem ser. Quando contigo estão, são pessoas felizes e realizadas. Essa é a nossa mensagem de hoje, para hoje. A nossa reflexão. Muitas vezes queremos ser o que não somos, só para agradar as pessoas que nos rodeiam. Lutamos por status, por poder, mas infelizmente esquecemos que a essência parte daqui de dentro. E é o que interessa. Não adianta nada pegar, abraçar, mas não tocar a alma. Não conseguir fazer com que aquela pessoa te sinta de verdade quem você é. Falsidade? Ignorância? Arrogância? Prepotência? Não! Isso não vai te levar a lugar nenhum. Seja humilde, seja forte, persistente e sempre verdadeiro. É o que você precisa para alcançar os seus objetivos. A nossa caminhada em busca de algo maior e melhor. Excelente dia para você. E obrigado pela sua atenção. O texto de hoje foi enviado pela minha namorada, Luana. Mas uma parte da autoria, o crédito vai para Chico Xavier. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que tudo flua conforme o desejo dele em nosso coração. Um beijo para você. Um forte abraço. Bem apertado e carinhoso. Obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Tchau, gente. A gente se encontra em uma próxima oportunidade.